Pronto! Trouxe a encomenda. Olha aqui, ó. Vê como é que eu cumpro com as minhas promessas? Ei, Carlos. Seu amiguinho de infância. Cretino e assassino, como você. O Carlos sempre foi um idiota, rapaz. Não me compare a esse vagabundo, não. Bicho. Você e ele, ó, são lixo. E a próxima que vai voltar pra cá, pra apodrecer nessa lixeira, vai ser a Regina. assassino miserável. Ele deve tá querendo falar um monte de desaforo. Esse aí sempre teve a boca suja. Boca, cala a boca. É, Carlos. Aqui é o lugar de pagar. Kleber tá nesse inferno aqui há meses. E é aqui... onde você também vai ficar, seu assassino maldito. É assassino sim! Você matou a dona Augusta! Você falou que tava com o Kleber, mas o Kleber tava aqui. Viu, Carlos? Ó, mesmo preso aqui, ó. A quilômetros de distância, eu te ferro, né, cara? É meu destino, parceiro. Pela boca. Vem. Bom, eu preciso voltar pra festa. É. Pelo menos hoje, ninguém vai morrer nas mãos de um palhaço. Pode ir, Lucas. Deixa que eu tomo conta aí desse meu velho amigo, né, Carlos? A gente aproveita e bota a conversa em dia. Ah... Ha, 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 ha! Ah!